Olá, Diálogos com o Caminho a Seguir, com o nosso convidado desta semana, o doutor William César Castilho Pereira, autor de vários livros, inclusive esse aqui, Os Sete Pecados Capitais à Luz da Psicanálise. Esse nosso autor, esse nosso pensador, esse nosso provocador, vai nos falar no dia de hoje sobre uma questão que está aí, às vezes velada, às vezes escancarada, mas é uma questão que afeta a pessoa humana, a questão do pânico, pânico, depressão, essas doenças da modernidade que aflingem e bastante a pessoa humana de hoje. Vamos acompanhar. Uma das características dessa sociedade pós-moderna é exatamente exigir, dilatar a performance, ou desempenho do sujeito com relação ao trabalho nas empresas, indústrias, repartições públicas, escolas, onde ele for capaz de produzir algum trabalho. Outra exigência, performance, um desempenho, é no campo do amor. Então, aí, uma exigência corporal exagerada, onde o sujeito se sente capturado pelo olhar do outro. Ele simplesmente está continuamente funcionando pela escravidão do olhar do outro. Se ele é belo, se ele tem um corpo físico adequado, se a sua estrutura corporal está de acordo com os modelos midiáticos. Bom, então, todos esses projetos no campo do trabalho, no campo do amor, inclusive no campo religioso, isso também já tem notícias da exigência muito alta que pastores, padres, freiras têm que desempenhar. E, consequentemente, então, toda essa exigência, todo esse desempenho, essa performance top, que ultrapassa o limite natural de uma pessoa, o que ocorre? Ocorre uma fragilidade. O sujeito que estava se defendendo exatamente porque estava exigindo demasiadamente o seu desempenho, ele vai experimentar o contrário. Ele vai experimentar a fragilidade, o limite humano. E, ao experimentar essa fragilidade, esse limite humano, ele vai viver o que nós chamamos de medo. E o que é o medo? O medo é um enfraquecimento abrupto, exagerado. Como eu não processei esse limite gradativamente, eu vou viver esse desmonte total, que seria o medo. Por isso que é muito comum hoje nós ouvirmos um diagnóstico que ficou muito em moda, que está muito em moda, que chama síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? É uma falência do seu eu. Aquilo que você não processou gradativamente o seu limite, ele vem abruptamente e te esmaga, provocando uma série de sintomas fisiológicos, anatômicos, neurológicos e psíquicos. Então, a síndrome de pânico nada mais é que um adiamento da experiência do seu limite. Como nós vimos, o ser humano é influenciado pela sua fragilidade. Homens e mulheres criados à imagem de Deus, mas não somos deuses. Somos frágeis porque somos humanos. Nós somos como aquela plantinha plantada num vaso de argilha. Se cai, pode quebrar. Por isso é importante o cuidado. É preciso cuidar. O verbo do momento é cuidar. Obrigado, doutor William, pela sua provocação. Tchau. Legenda Adriana Zanotto